Olha só, Taker, eu vi que vocês gostam de Bootstrap, por isso, a partir de hoje, tem vídeo sobre ele toda semana aqui no canal. E hoje vai ser bem legal. Então, se o Bootstrap é um tema, é um assunto que você gosta, continua comigo, porque o conteúdo tá show de bola. Fala, Takers! Hoje é dia de Bootstrap, hoje é dia de Bootstrap 5. Isso mesmo, amigo Taker. Nós vamos ter agora, toda semana, um vídeo falando só como você pode trabalhar com este incrível framework, ou, como ele está sendo conhecido agora, esse kit de ferramentas para você criar o layout, o visual, a estrutura do seu projeto web. Por que o Bootstrap é legal? Porque ele pode ser utilizado tanto no front quanto no back. Se você tá querendo montar ali um admin super estiloso, responsivo, o Bootstrap te ajuda a fazer isso. Agora, se você quer montar um site onde o seu usuário vai acessar e vai encontrar um formulário, vai encontrar um conteúdo, vai encontrar um monte de recursos visuais, o Bootstrap 5 também te ajuda nisso. Só que antes da gente continuar, tem aí um disclaimer, tem aí um adendo que eu tenho que falar pra vocês. O Bootstrap 5 ainda é alfa, por isso, não pode ser usado ainda em produção. Lógico, quer dizer, você pode usar, só que ele pode ter alguns bugs que vão prejudicar o seu projeto, vão prejudicar o seu site ou aplicação web. Por isso, é legal que você aprenda as novidades, que você saiba das novidades, e quando sair a versão final, aí sim você pode começar a usar e publicar seus projetos. Mas a ideia destes vídeos que nós vamos produzir aqui no canal é que você aprenda Bootstrap como um todo. Mas é legal que a gente já comece a ver as novidades e as novas funcionalidades da versão 5, porque assim você já começa com o pé direito. Mas dito isso, use com moderação, pelo menos a versão 5. A 4, você pode continuar e deve continuar usando, porque ela está redondinha, pelo menos as últimas versões. Agora chega de papo e vamos brincar um pouquinho com o Bootstrap 5. Esse é o site do Bootstrap 5. É uma página, é um site, onde tem um monte de informações sobre ele e a versão atual, que é a Alpha 1. Então aqui é onde você vai encontrar um monte de coisa. Eu já fiz uma introdução sobre ele neste card aí em cima. Daí se você quiser ver e saber mais sobre o Bootstrap e essa nova versão, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Porque a ideia hoje é a gente começar a colocar a mão na massa mesmo, a mão no código, para brincar um pouquinho. Mesmo esse primeiro vídeo sendo mais calmo, mais devagar o conteúdo, mais simples. Mas a ideia é que a gente vai evoluindo e a gente vai evoluindo junto, a gente vai chegando até os níveis mais avançados do Bootstrap 5. Então é o seguinte, o que nós vamos usar aqui localmente, o que eu vou usar localmente, é o WSL, que é o Linux rodando dentro do Windows. Mais uma vez, tem vídeo falando sobre isso aí em cima no card, no card ali. Tem um vídeo falando sobre isso. Então eu tenho o Ubuntu aqui dentro do meu Windows, que é o Windows 10 normal. É o Windows 10 normal não, é a versão Pro do Windows 10. E aí, todo o meu ambiente de desenvolvimento está dentro deste Linux, dentro deste Ubuntu, porque assim facilita muito a minha vida. E dentro deste Ubuntu, dentro deste Linux ou WSL, eu também tenho rodando o Apache, o MySQL e o PHP. Então eu tenho aqui o ambiente completinho para trabalhar. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou lá na minha pasta, aonde eu guardo os arquivos HTML e PHP do Apache, para a gente começar a criar um diretório ou uma pasta lá de trabalho. Então o que eu faço é o cdvar www.html. Aqui dentro do HTML eu vou dar um mkdir e vou criar o Bootstrap 5. E dentro deste Bootstrap 5, eu vou fazer todos os arquivos que nós vamos usar nesta série de vídeos. Depois eu vou pegar este conteúdo desta pasta e vou disponibilizar aí embaixo na descrição. No vídeo de hoje não, porque é muito pouquinho, é só um Olá Mundo que a gente vai ver. Mas o link do Visual Studio Code, o link da extensão e tudo o que eu mostro que eu uso aqui, pode ficar tranquilo que vai estar na descrição. Apenas o código que ainda não, porque não faz sentido nenhum. Porque o que eu vou fazer aqui, você consegue fazer facilmente aí do seu lado, beleza? Então não adianta deixar comentário pedindo, porque eu quero que você pelo menos tente fazer olhando na tela e fazendo aí. Eu só ponho o fone de ouvido, deixo o vídeo rodando e tenta fazer o que eu estou falando. Porque só assim você vai aprender. Se ficar só copiando, você nunca vai aprender realmente, beleza? É uma dica aí, Taker. Mesmo para quem não é programador e quer começar a fazer alguma coisinha, tenta fazer isso, começa do jeito certo, que vai ser muito mais fácil. Então vamos lá, aqui dentro é onde eu vou trabalhar com o Bootstrap 5. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o Visual Studio Code dentro desta pasta. Para isso eu vou digitar code, espaço, ponto. Ele vai abrir o Visual Studio Code já nessa pasta Bootstrap 5 dentro do Ubuntu, dentro do WSL. Isso aqui também faz parte do vídeo, eu falei sobre isso também, nesse vídeo, nesse vídeo aí em cima, que novamente vai aparecer para vocês, falando sobre Linux dentro do Windows, tá bom? Então essa parte aqui nem vou explicar muito, porque já fiz vídeo sobre isso. Já estamos aqui dentro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo eu vou chamar ele de Bootstrap.html. Vai ser o nosso primeiro arquivinho aí. Daí eu dou Enter, está lá criado o nosso arquivo. Agora eu vou mostrar uma extensão muito legal do Visual Studio Code, que ajuda a trabalhar com o Bootstrap. Aqui no menu de extensões, olha só o que eu tenho instalado. A parte remota do WSL, para eu poder acessar o Linux lá dentro. Já mostrei isso no vídeo, como eu falei. E a outra extensão é a do Bootstrap 4, só que, como eu falei, é do Bootstrap 4. Quando sair a versão final do 5, ele será atualizado. Mas o link para você instalar esta extensão vai estar aí embaixo na descrição. Ou aqui dentro do próprio Visual Studio Code, na parte de extensões, é só digitar Bootstrap e ele vai fazer uma pesquisa. Essa primeira versão aqui, Bootstrap 4, fonte awesome, fonte awesome 5, free. É esse primeiro resultado que ele der, é a extensão que vocês estão vendo eu usar. Ele vai pedir para você instalar, porque aqui fica um botãozinho verde. E aí é só fechar e abrir novamente o Visual Studio Code, que ele começa a funcionar. Tá? Senão não funciona. Então, isso aqui é o que eu preciso de ferramenta inicialmente para trabalhar com o Bootstrap. E agora você me deve perguntar, mas tá, mas para que instalar uma extensão? Simples. Olha só o que eu vou fazer. Vou digitar B4-Tab. Ele já traz a estrutura básica do Bootstrap para mim. O HTML básico, a estrutura simples para eu começar a trabalhar. Por isso que essas extensões são incríveis, porque elas te ajudam. Você não perde tempo digitando um monte de código que você nem precisa, né? Porque aqui é um HTML padrão. Então, tem o Doctype, tem a linguagem, o idioma, e tem o Title, o Head, o Title, os metas, as chamadas para CSS, e embaixo as chamadas para JavaScript. Então, é muito fácil usar uma extensão. Ele te ajuda muito. E tem extensões aqui, que depois no futuro eu posso até mostrar, que fazem praticamente o código sozinho para você. Tá? Então, isso que é legal. O que a gente vai mudar aqui, ó, é essa parte aqui que ele chama o CSS. Então, eu vou apagar esta parte. E essa parte do jQuery nós vamos apagar também, porque a versão 5 não trabalha mais com jQuery. Ela trabalha com JavaScript puro. Então, a gente deixa aqui o JavaScript. Então, aqui esse opcional eu vou apagar e vou deixar só JavaScript. Agora, o que a gente vai fazer é colocar a chamada do CSS, da versão 5 do Bootstrap, e também a do JavaScript. Porque agora é tudo puro, né? Não tem mais plugins, não tem mais nada disso, pelo menos para o JavaScript, não por enquanto. Então, a gente volta lá para o site oficial. E aqui, olha só, ele tem também como você iniciar o uso do Bootstrap 5. Então, o que eu tenho que fazer é chamar esse CSS aqui. Então, eu posso copiar esta linha. Eu já explico ela para vocês, ó. E aqui eu colo. E olha só que legal. Aqui é um link real, um HF padrão. Aqui é o endereço no CDN ou o endereço online, onde está online o CSS da versão 5 Alpha 1 do nosso querido Bootstrap. É um link padrão, é um link comum. Aqui embaixo no JavaScript, a gente vai copiar o quê? Estas duas novas linhas que ele tem aqui. Que é as duas coisas, as duas únicas coisas JavaScript que ele utiliza na versão 5. Depois, quando a gente for trabalhar mesmo no JavaScript num vídeo, aí eu vou explicar o que é cada um destes links aqui, tá? Mas, por enquanto, a gente pode só copiar ele aqui para a nossa estrutura. Está aqui, prontinho. O nosso querido Bootstrap, a estrutura básica do Bootstrap está criada. Agora eu vou mudar o título aqui e vou falar, ó. Bootstrap 5 Olá Mundo. Dou um CTRL S, vou lá no meu navegador e agora eu vou digitar o que aqui, ó. Local Host barra Bootstrap 5 barra Bootstrap.html, que é o nome do arquivo que a gente criou. Dou Enter Olá Mundo, né? Olá Olá Mundo. Olha aqui. Apareceu só o título, o title, porque a gente não fez nada ainda. Então vamos lá, vamos criar o nosso Olá Mundo, né? Porque senão não faz sentido nenhum. Então aqui no corpo do meu HTML eu vou criar uma div class. Aqui já começou a mudar. Olha o nome que eu vou usar aqui, ó. Container. Fecho. E aqui eu ponho um H1. Opa. Abre H1. Fecha H1. E Olá Mundo. Olá. Tecker. Ctrl S. E agora, olha só, tá lá, já começou a ficar ali mais bonitinho. Lógico que isso aqui é o básico do básico do básico do básico do HTML e do Bootstrap. A gente nem fez nada, a gente só fez um HTML que printa ali, gospe na tela, um Olá Mundo, Olá Tecker. Agora, com isso aqui, você já começa a ver que o Bootstrap é fácil de usar, porque ele já fez um container e meio que já deixou o meu site prontinho para eu começar a deixar ele responsivo. Como eu falei, isso aqui é o básico do básico do básico do básico. Não tem nada de responsivo, mas é o início para tudo começar. Eu também posso colocar o H1 fora do container, dentro do container, depende do projeto que você está fazendo ou que você queira fazer. Então eu vou pôr ele aqui fora. Vou identar, né? Vou dar um tabzinho aqui para identar. Ele foi muito. Pronto, pronto. Agora, aqui dentro, eu ponho assim, eu vou falar que aqui é um P e vou pôr qualquer coisa. Só para você ver a diferença de usar o container ou não. Então depende muito do projeto, depende muito da estrutura que você vai montar. Mais para frente, a gente vai falar de semântica. Semântica nada mais é do que isso é o jeito certo, isso é o jeito errado. Isso é uma gambiarra, isso não é gambiarra. A gente vai conversar sobre semântica também, pretendo fazer um vídeo só sobre semântica dentro do Bootstrap. Está lá, bonitinho, coloquei qualquer coisa. Agora eu volto no navegador e olha só, o H1 ficou fora do container, então ele jogou tudo para o canto e o qualquer coisa está dentro do container. Então aí você começa a montar a sua página. É com isso aqui que você tem o básico para iniciar. E olha só, ele tem aqui um template básico. É justamente ou idêntico ao que nós criamos aqui. Só que ele não usa container, ele não põe container, porque isso já não é tão básico assim. Mas eu quis mostrar só para você começar a entender como que o Bootstrap funciona. Nos próximos vídeos nós vamos falar muito sobre cada um destes menus. cada vídeo vai ser um menu destes aqui, tá? Então a gente vai falar sobre customização, como você customiza. A gente vai falar de layout, a gente vai falar de conteúdo, tipografia, tabelas. A gente vai falar sobre tudo isso. Vocês podem ficar tranquilos. E é isso. Essa é a introdução. Eu espero que vocês tenham curtido. E como eu falei, a gente vai ver todos esses menus que tem aqui para vocês entenderem o que cada um faz, o que cada um pode fazer pela sua página, pelo seu projeto. E no final destes vídeos, ou antes do final, não vai ter final. A gente vai falar disso, sei lá, ad eternum aí para sempre. Mas daí lá para frente, lá pelo quarto vídeo, terceiro vídeo, já vai estar um site ou uma página completa. Porque a ideia é que eu pegue este código aqui e faça ele ir evoluindo. Depois a gente vai pegar e vai montar um menu, vai montar um footer. Tudo tentando seguir a semântica que o Bootstrap diz para seguir na versão 5. Daí vocês vão ver que mudou bastante coisinha mesmo. Então no próximo episódio aí, no próximo vídeo, nós já vamos aqui para customização. Vamos entender como customizar. E depois, no terceiro vídeo, ou até antes, talvez essa customização seja só uma pincelada. A gente já vai direto no próximo vídeo para layout. Mas daí depende de vocês também. Deixem aí nos comentários. Mas o importante é que não queiram atropelar. A gente vai seguir essa ordem que está aqui, porque é a ordem mais fácil para entender o Bootstrap, beleza? Olha só que legal, hein, Techers? Lá no final a gente vai ter um site completinho ali. Pelo menos uma navegação, algumas páginas todas responsivas feitas com Bootstrap. Mas como eu já falei, vamos passo a passo para vocês aprenderem do jeito correto. Só mais uma coisa. Outro disclaimer aqui, antes da gente encerrar, é que o que eu vou mostrar para vocês é parte HTML. Não pergunta, né? Eu sei que alguém vai perguntar, mas se você perguntar, ah, dá para eu fazer isso que você mostrou no WordPress ou no Joomla, dá, só que não é só HTML. Eles trabalham com PHP e MySQL, então você precisa conhecer pelo menos o básico da linguagem em PHP e de banco de dados. Porque para criar um tema, para criar algo, um template para estes gerenciadores de conteúdo, não só este, mas qualquer outro que seja dinâmico, você precisa conhecer da linguagem. Se for interessante, deixa aí nos comentários que a gente vai avançando nisso também. Mas o importante é que você vá com calma e vá aprendendo. E aí, você no final vai se tornar um profissional melhor. Lógico que você também não precisa acompanhar o meu ritmo aqui. Você pode comprar livros, você pode comprar cursos, você pode conhecer outros canais que já mostrem lá na frente. Mas eu quero fazer uma série, a partir de agora, assumir mesmo com vocês um compromisso de ter continuação. Por isso, eu não vou atropelar, beleza? A gente sempre aí, uma vez por semana, vai ter uma continuação de um vídeo. Nesse caso, é o Bootstrap e aí, depois que acabar essa, que eu não sei quando vai acabar, aí eu pego um outro dia da semana também, não precisa ser só de quarta-feira. A gente pega, de repente, a quinta-feira para falar de outras coisas, para falar de Wordpress, para falar de... ou sexta. Enfim, porque eu publico segunda, quarta e sexta, sempre às 8 horas. Quarta-feira, agora, é só Bootstrap. Segunda e sexta, está aberto os temas aí. Pode ser novidades que eu vou trazer. Eu posso também deixar sexta-feira só para Chrome OS, Linux, e daí eu vou falar só de sistemas operacionais e dicas de como tirar o melhor proveito dele. E de segunda-feira, a gente pode fazer outra coisa aí, né? Mas aí depende de vocês, beleza? Vão me ajudando aí, vão mandando nos comentários. Me adiciona lá no Instagram. O Instagram é barra tech zoom ou arroba tech zoom, porque lá eu também estou conversando bastante e estou postando vídeos inéditos. Diferentes do que vocês veem aqui no YouTube, eu estou postando no Instagram. Então tem vídeo toda terça e quinta que vocês não vão encontrar aqui no YouTube, mas vão encontrar lá. Então me segue lá também, vai ser legal, beleza? Eu garanto que o conteúdo é legal e lá eu consigo responder as directs muito mais rápido. Lógico que não adianta também eu receber mil directs num dia, igual tem mil e poucos comentários aqui ainda que eu nem cheguei a ler, que eu não consigo, mas com o tempo eu vou respondendo. Então as directs, como são poucas ainda, eu estou respondendo, beleza? E a minha ideia é até o final do ano chegar a 10 mil seguidores lá no Instagram. Então se vocês puderem me ajudar, porque daí a plataforma, o Instagram, me libera outras coisas, outros recursos. Daí eu consigo produzir conteúdo cada vez melhor para vocês, tá? Então tenta me seguir lá no Instagram. Se a gente chegar a 10 mil, aí eu já consigo, nossa, colocar tanto vídeo lá. E vídeos para você ver no celular rapidinho. Até podcast, eu estou pensando em subir no próprio Instagram, olha só. Vai ter o podcast do Tech Zoom, mas vai ser tipo só minha voz e indo direto ao ponto. Ah, como fazer tal coisa? Daí a gente vai lá no podcast. Vai me falando o que vocês acham de todas essas ideias malucas que eu tenho, tá? Porque daí a gente trabalha junto, a gente faz junto, vocês aí me apoiando e eu aqui produzindo para vocês a maior quantidade possível de conteúdos. E principalmente nas principais ou na maioria das plataformas disponíveis. Porque eu quero continuar com conteúdos gratuitos para vocês, beleza? Outra coisa. Sexta-feira, olha só, eu tenho uma surpresa para vocês. Vou sortear alguns ingressos para um evento que vai ter aqui no Brasil. Vai ser online, mas vai vir o criador ou co-criador da Apple, o Osniac. Então, se você curte tecnologia, curte a parte de comércio eletrônico, fica ligado na sexta-feira, de novo, 8 horas da noite, que eu vou sortear alguns full pass ou alguns convites VIPs para você poder participar desse evento. São três dias direto, só com a galera forte mesmo de e-commerce. Então, eu não vou falar muito ainda, porque é uma surpresa, mas eu tenho aí mais de dez convites full pass para sortear para vocês. Ou então, para aqueles que participarem ali na hora comigo, ganharem. Então, acho que sexta-feira vai ser uma live, 8 horas da noite, eu não tenho certeza ainda. Ou eu vou subir um vídeo gravado, já falando assim, os dez primeiros que comentarem leva o convite, ou vai ser uma live. Daí, aqueles que entrarem primeiro, né? Então, fica ligado no Tech Zoom aí, sexta-feira, 8 da noite, que vai ser legal. Então, ó, já falei demais, só no encerramento deu mais de cinco minutos. Peço desculpas, não me xingue, mas eu tenho que conversar com vocês. Então, depois do conteúdo, eu fiz aí um grande vlog para a gente bater um papo. É isso aí, Tecker. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, porque me ajuda demais. E, claro, assinar o canal do Tech Zoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.